Olá meus amigos, bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal, o nosso canal sempre tem para você uma videoaula muito legal né, depois de um certo tempo sumidaço devido à falta de tempo, muitos trabalhos, muitos eventos, então aproveitamos para ganhar um din din, é isso aí, deixa aí para a gente a sua inscrição, seu like e o seu comentário que é muito importante para a gente, valeu galera! Essa é a famosa KF com 2 drives TI e 2 alto-falantes de 12 polegadas de 300 watts cada, medidas padrão, um cara super profissional, muito requisitado aqui no Rio de Janeiro, foi quem as fabricou, certo? O que que tá acontecendo? Esse alto-falante aqui já está bastante tempo aqui, esse aqui já vai ser a segunda vez que eu vou ter que trocar o reparo e eu só coloco o reparo original, tá? você pode reparar, tá? Você pode reparar, tá vendo? Alto-falante, tá? Esse é um antiguinho, tá aqui bastante tempo, esse aqui já é a segunda vez que para, tá vendo? Conezinho limpinho, pretinho, bonitinho, novo, 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 já soltei, retirei da caixa, olha, arranhando, agarrando, tá vendo? E eu peguei, desmontei, 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 tá? E dei de cara com isso, tá vendo? O que aconteceu? Olha, chega tava agarrado aqui, não foi difícil não de tirar não, tirei fácil, certo? Mas agora, o que levou a acontecer isso com alto-falante? Rasgou aqui, só tava agarrado a metade, aí eu acabei de rasgar para poder tirar essa parte aqui mais fácil que estava agarrado aqui dentro, tá? Desenrolou uma certa parte aqui, ó, do cobre, tá? E rasgou, estranho, né? Por que será que aconteceu isso? Tenho a mínima ideia, porque foi eu que coloquei o outro reparo, não estava agarrando, não estava arranhando, ele ainda tocou, acho que umas duas semanas ainda, foi uns dois eventos, tá? Mais ou menos isso aí, ele tocou nos dois ou três eventos, tranquilo, 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 fazendo a manutenção aqui, encontrei esse problema, alto-falante não está descentralizado, tá? Aqui parece que tem mais espaço, mas é porque é sujeira mesmo, tá? Que eu não limpei, já fiz o teste, não está descentralizado, e agarrou a ponto de acontecer isso com a bobina. Humildemente, peço ajuda, porque eu não quero comprar outro kit original, né? Que está custando uma baba, uma nota preta, colocar novamente no alto-falante, com todos os cuidados possíveis, e voltar de novo acontecer isso, né? Até eu postar esse vídeo, encontrei uma solução, tá? Encontrei uma solução, tirei os dois alto-falantes da caixa, e coloquei dois MG400, tá? Coloquei dois alto-falantes mais potente, porque preciso trabalhar com essa caixa ainda, para essa semana, e até surgirem os comentários, tá? Aí vai demorar um pouco, então resolvi guardar um outro alto-falante bom, tá? Para não usar ele e de repente acontecer a mesma coisa que aconteceu com o outro, né? Então coloquei dois MG400, tá? já estão bem presos, parafusadinho, bonitinho, para não ter nenhuma vibração, tá? Tudo jóinha, tudo ok. Fiz uma instalação que eu costumo fazer, eu gosto muito de usar uma pilha, tá? Porque a pilha, ela me diz, olha lá, positivo, cabecinha com pininho, tá? E o negativo, alisa, tem até um sinalzinho de menos também, tá? Para toda a ligação, eu uso uma bateria, tá? Porque ela me dá indicação lá do positivo e do negativo. O alto-falante também tem um borne vermelho, positivo, preto, negativo, né? Mas e se o alto-falante não é mais original, de repente a bobina é paralela, você pode ter problemas, né? Então é bom você se guiar pelo positivo da bateria, tá bom? Vai te ajudar muito você fazer uma ligação certa, olha, encostou ali, ó, um fio no borne, encosta um fio na ponta da bateria, A posição que o cone subir, tá vendo? Olha lá, está certo, ó, o vermelho realmente ali é o positivo, ó, repara bem que tá subindo o cone, ó, Então, o vermelho é positivo, show de bola, fechou, né, galera? Deu para entender essa parte, né? Uma bateria ajuda muito, 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 muita gente. Aí, ó, já conferi, tá? Dentro da minha caixa KF tem uma série de um alto-falante para o outro, positivo com negativo, show de bola, né? Aí tem um positivo com nozinho, porque o fio é da mesma cor, tá? Eu dei um nozinho ali, né? Olha lá, positivo certinho, porque o vermelho ali eu já conferi que é o positivo. E o outro é o negativo, que vai no preto, tá? Desculpa aí, a câmera não está muito bem focada, é porque com uma mão, segurar o telefone, e com a outra, o fio é meio difícil, tá? Mas deu tudo certo, tudo certo, a ligação tudo certo, tá? Beleza? Ó, tá vendo esse alto-falante aí? Tem muito, muito, muito tempo aí. Cara, é um NPA de 12, de 250 watts, você tem noção? Tem noção? Ele está funcionando, eu abri essa caixa, porque eu vou colocar o outro MG400 ali, no lugar dele. Mas olha aí, tira o chapéu. O bichinho não queimou esses anos todos, tá? Então, né? Aí fica aquela dúvida. Poxa, porque o dia 300 queimou, né? A ponto de acontecer isso. E o antiguinho, olha lá, tá lá funcionando. Ligado no mesmo aparelho, tá? Recebe a mesma potência, tá? Então, meu amigo, se queimou esse, se aconteceu o que aconteceu com esse, né? Também era pra acontecer com esse que era mais fraco, né, galera? Não sei, não sei. Vou esperar o comentário de vocês aí, vou esperar a ajuda de vocês, que eu estou precisando resolver isso. Tá brabo, né, gente? Não dá pra ficar tomando prejuízo toda hora, não, né? Então, espero que vocês me ajudem, né? Hoje é o contrário. A gente costuma falar, espero ter ajudado vocês, mas hoje eu espero que vocês me ajudem. Tá aí, minha caixinha já tá pronta, minha caixinha KF, tá? Agora já tá com 2MG400 e vamos aos eventos. Valeu, gente? Muito obrigado aí. Dá essa força aí, ajuda seu amigo a resolver esse probleminha aí, tá bom, gente? Beijão no coração de geral e até a próxima.